Para mim ser barbeiro é mais do que uma profissão, é uma arte. Poder tratar das pessoas, confiar em nós para tratarmos da imagem. É extraordinário quando a pessoa acaba a cortar o cabelo, olha-se ao espelho e a alegria que a pessoa sente, a satisfação ao ver a sua nova imagem. Nunca dou cada dia por garantido, todos os dias temos de nos tentar superar a nós próprios. Para mim desde que descobri esta profissão tem sido fantástica. Eu comecei a trabalhar na minha barbearia sozinho com a cadeira, nem sequer fiz um cartão a dizer que tinha aberto uma barbearia. Nada. Abri a barbearia assim naquele dia. Até estava para abrir na semana seguinte e naquele dia acordei e disse não, eu vou abrir hoje. E cheguei lá, vi a porta e disse ok. Fiquei assim, à espera do cliente. O primeiro cliente veio e fiquei demorado e disse, ai pá, já ganhei o dia, já tenho um cliente. E pensava que não ia ter nenhum. O cliente sentou-se e dei o melhor corte de cada um do que eu sabia dar àquele cliente. Porque eu dei 30, 40, 45 clientes. Cada um daqueles 5 trouxe mais 5 clientes. E assim excluiu o meu cliente. E assim excluiu o meu cliente. E hoje é um sorriso. Há 5 anos foi eu. Há 2 dias foi o André. É isso que me motiva todos os dias a lutar, a ir, a investir, a perder o medo e a fazer acontecer. Obrigado por esse tempo. E aí, nós fazemos a diferença. Fiquem bem. E aí, nós fazemos a diferença.